Legendas por TIAGO ANDERSON No programa de hoje vamos falar sobre um dos maiores festivais de metal que o Brasil já presenciou, fez história e está deixando muita saudade. Mas antes, não se esqueça de fazer sua inscrição no canal para poder você prestigiar o meu programa. Bom pessoal, eu estou falando nada mais nada menos do que o festival Monsters of Rock que aconteceu aqui no Brasil. Teve algumas edições e algumas se tornaram memoráveis, não é mesmo? Mas afinal de contas que foi o festival? Bom, o festival Monsters of Rock era um festival anual promovido na pista de corridas do castelo de Donington, na Inglaterra. É mundialmente conhecido em edições em diversos países. No Brasil, aconteceu o primeiro em 1994, em terras brazucas. Mas para os jovens de hoje que não puderam presenciar aquele festival, o Brasil engatinhava ainda pela primeira vez com uma onda convincente de atrações estrangeiras, de heavy metal. Pouco antes do Monsters, havia o que? Havia tocado no Brasil Metallica, para divulgar o seu aclamado Black Album. Mas antes disso também tinha o que? Alguns festivais como o Hollywood Rock, que trouxe o Aerosmith, o Sepultura, bombando com seu Chaos AD. Muito bem, então vamos lá então, para falar do Monsters of Rock. O primeiro aconteceu em 1994, considero este um dos melhores festivais desse ano. Então, essa edição aconteceu no dia 27 de agosto de 1994, no Pacaembu. Tendo como atrações quem, gente? Kiss, Slayer, Black Sabbath, Suicidal, Tendesis, Viper, Raimundos, Angra e Doctor Sin. Exatamente. Definitivamente, como falei, o melhor. O Headliner foi o Kiss, que voltava ao Brasil 11 anos depois daquelas históricas apresentações em 1983. Então, nessa época tinha Jim Simons, Paul Stunning, e a formação ainda contava com o guitarrista Bruce Kulick e o baterista Eric Singer. Exatamente. Já os americanos do Slayer vieram pela primeira vez no Brasil sendo seu show eleito como o melhor do festival, gente. A formação contava com Tom Araia, Kerry King, Jeff Hanneman e Paul Bastoff, que substituía David Lombardo. Então, e sua escalação nesse festival gerou muita polêmica, porque sua escalação tinha que ser depois do Black Sabbath. E o Black Sabbath, naquela época, não tinha, né? Não havia, assim... Muitos achavam que o Black Sabbath, sem o Ozzy e com o Tony Martin nos vocais, não era o Black Sabbath, né? Então, havia essa controvérsia. Mas a história do Black Sabbath falou mais alto. Então, o show do Black Sabbath contou com três quartos da formação clássica, que era Tony Iommi, Gizze Butler e o baterista Bill Wart. E como eu já havia dito, Tony Martin nos vocais, além do tecladista Jeff Nichols, né? Então, e os ingleses do Black Sabbath, então, o que eles fizeram? Eles divulgaram a turnê, né? Do disco Cross Purposes. Exatamente. Bom, os shows nacionais, em 94, contavam com quem? Raimundos e Dr. Sim. Raimundos e Dr. Sim, haviam acabado de lançar seus discos, né? E aí, o Angra, para divulgar, estava divulgando o seu recente álbum, Angels Crying. E o Viper, divulgando o seu disco Evolution. Muito bom esse festival de 94. Então, vamos lá. Continuando para o Monsters of Rocket, de 95. Essa segunda edição, trouxe para o Pacaembu também, no dia 2 de setembro de 95. Trouxe Ozzy Osbourne, Alice Cooper, Fate No More, Megadeth, Therapy, Paradise Lost, Vinalise, Cloudfinger e Rata Blanca. Bom, Fate No More já tinha emplacado vários hits, como Epic, Easy, We Can A Lot. Inclusive, Easy foi tema de uma novela global aí, né? Nesse ano, eles haviam lançado um disco chamado King For A Day For A Lifetime, que tinha o seu hit Evidence, né? Então, o Ozzy, né? Osbourne, estava prestes a lançar o seu Osmosis. E incluía nesse disco um hit que era Adios One Two, né? E também contava com Gizzer Butler, né? No baixo, e Dean Castronovo, na bateria. Já o Megadeth estava finalizando a turnê do Euthanasia, né? E a formação que se tinha em Dave Mustaine, Marty Friedman, David Ederson e Nick Menza, na bateria. E aí, o Paradise Lost, né? Também estava lá. E o show do Vinalise também contou com a presença de Igor Cavaleira em uma de suas músicas, tá ok? Bom, Monsters of Rocket, de 96. O Pacaengu foi novo, foi de novo o palco do festival, que aconteceu no dia 24 de agosto de 96. Quando tocaram Iron Maiden, Skid Row, Motorrad, Biohaza, Raimundos, Halloween King, Daimon, Messy Full Fate e Heroes del Silencio, ou Heróis del Silencio, né? Então, vamos lá. Foi a terceira vida do Iron Maiden, do Skid Row e o Motorrad no Brasil. O Iron Maiden passou pelo Brasil em 85 e 92. Já o Motorrad fez shows aqui em 89 e 92. Já o Skid Row veio por duas vezes, tá? Bom, Biohaza, Halloween, King Daimon, Messy Full Fate e Heróis, né? Del Silencio, estavam pela primeira vez no Brasil. Bom, e os Raimundos participaram pela segunda vez desse festival, certo, pessoal? Bom, veio o Monster of Rock, né? De 98. Então, veio o quê? Aonde que foi dessa vez? Foi na pista de atletismo do Ibirapuera, não é mesmo? Aconteceu essa quarta edição, que contava com Slayer, Megadeth, Mano War, Dream Theater, Saxon, Savatage, Glenn Huges, Corsos e Dorsal Atlântica, certo, pessoal? O Slayer estava nessa turnê para divulgar o disco Diabolos e Música, né? Foi a segunda participação da banda, né? Exatamente. Megadeth, então, estava na turnê de divulgação do disco Krypton Rides, ok? Bom, havia também o Mano War, né? Que o Mano War lançou também um disco aqui com o DVD Blood in Brazil, Blood in Brazil, ok? Só no Dream Theater, o que eles estavam era fazendo turnê também, para divulgar o disco Falling Into Infinite, Falling, né? Na verdade, Falling Into Infinite. Saxon estava também divulgando o seu álbum Unleash the Beasts. Bom, e já o Savatage, o Savatage também estava divulgando o seu disco The Wake of Magellan, ok? Já a Glenn Huges, né? Voltava para o Brasil, né? Era a primeira vinda dele ao Brasil, minto, primeira vez que ele vinha ao Brasil. Fez um showzão, um showzaço, né? Com uma Jump Section, que misturava Deep Purple, Carreira Solo e tudo mais. O Corsos, então, também fez um showzaço nesse dia. Bom, aí aconteceu um hiato, e aí o que aconteceu? O Rock, o Monster of Rock, veio em 2013, né? Foi na Arena IMB, certo? Teve Aerosmith, Whitesnake, Sleep Not, Corn, Limp Bizkit, né? E teve algumas Gojirra, né? Heart e Chris Reich, mais algumas bandas ainda, ok? Bom, a essa altura do campeonato, o festival deu uma queda, né? Em termos de atrações, na minha opinião, tá? Não que eu tenha algumas ressalvas com algumas bandas aqui, como Sleep Not, Corn, Limp Bizkit. Na época era New Metal, né? E New Metal, às vezes, não agrada muito algumas pessoas, inclusive eu, né? Bom, Monster of Rock, de 2015. Aí, a coisa muda de figura, né? Aí teve Ozzy Osbourne e Judas Priest, né? Como Line Up, né? Então, vamos lá. O que eu quero dizer é que esse festival deixou muita saudade, deixa muita saudade. Por se tratar de um grande festival, né, gente? E, vou dizer uma coisa, né? Festival de verdade com metal mesmo. Porque o Rock in Rio, é... 85 que foi, na minha opinião, o melhor Rock in Rio, né? Que teve bandas relevantes do cenário de rock mesmo. E aí, não vou questionar o Line Up, né? As bandas em si. Mas, o Monster of Rock, sim, era um festival dedicado a quem? Ao Heavy Metal. Ok, pessoal? E é interessante dizer que... Esse Monster of Rock... É pra dizer o seguinte, para os produtores. Olha, isso aqui é festival de metal mesmo, tá? As bandas escolhidas foram bandas que todo Headbanger gostaria de ver mesmo aqui no Brasil. Então, o recado veio para a turma, né? Que faz um festival, mas que coloca atrações que não tem nada a ver com o estilo musical, né? Você sabe do que eu estou falando? Do Rock in Rio, que traz atrações que não condizem. Na verdade, o Rock in Rio é uma marca, né? Rock in Rio, mas a sua essência não é o Rock and Roll, aquele de raiz. Muito bem, pessoal. Essa é a minha opinião, tá? Então, qualquer comentário, vocês podem aí fazer seu comentário aqui, né? E vocês podem até opinar, sim, para poder a gente discutir esse assunto com mais calma. Ok, pessoal. Agradeço a todos e até a próxima, 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 pessoal. Agradeço a todos e até a próxima. Agradeço a todos e até a próxima.